E o que eu tenho pra te revelar, é que eu me prostituía, é que eu me prostituía, eu me prostituía pra comer x-burgui. Você tá brincando comigo. Eu vou comer teu cu. Meu cu não, você não vai comer meu cu. Vou, vou comer sim, sua vagabunda. Pô, e fica quieto aí senão eu te mato, hein. Fica quieto aí senão eu te mato, viu safada. Ó o pau quebrando, pá, eita porra. Ai, safaz, eita porra. Pega, pega, pega porra. No tutorial de hoje, vou ensinar a vocês. Como trollar a live de seu amigo é muito simples. Apenas seja um filho de uma puta. AAAAAA OU COCO, véi. As costas. Tá rampa, tá rampa, tá rampa, vai lá, vai. Já vai, ele tá pondo. AQUI, AQUI! AQUI, AQUI! AQUI, AQUI! 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 Nas caixas, nas caixas. Não. Calma, véi. Tá morrendo. O cara é muito burro. Meu Deus, véi. Faz mentirão, cara. Senta na benga, Paulo. Ele se perdeu. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu vou lá, porque eu só tô com medo. Paulo já tá até bloqueado, véi. Vai tomar na benga. AQUI! 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 Quem vai cuidar? AQUI, AQUI! Conectar e não vai conseguir ligar. Alguém vem junto comigo na benga, véi. Tem três lá. Tô em flashbang. Se fodeu. Ah, não tem ninguém. É, b não tem ninguém. B não tem ninguém. Já sai daí, verde. Pô, consegue ligar. Filho da puta. Filho da puta. Filho da puta. Filho da puta. Vai se fodeu. TROLEI! SEU CU, VIADO! Então, todo mundo... Deixa eu entrar que tu vai ver. Ele tem baranda. Quero ver ligar agora. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Oh, don't cry. Are you well? Turn around. Every now and then I get a little bit lonely. If you're never coming round, turn... Miauuu! É isso aí. Se você viu esse vídeo... E gostou dele... Clica no gostei. Não seja um babaca, que só ver o vídeo vai deixar pra lá. Não pense assim. A gente vai longe se continuar assim. Então, beleza. Vai pra puta que pariu. É isso aí. Vai pra puta que pariu, seus bando de filha da puta. É isso aí. Beijo.